Ela se amarra em revoada, todo dia sem parar O Gustavo tá tocando e o bicho vai pegar O Zetávio tá batando e o bicho vai pegar Porque o menino do Camila Azul chegou Esse é o DJ Low Quer pagar pra mim de santa, acho que ela esqueceu A mulher ficou de quarto e quem sarrou nela Fui logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu. O que que tava acontecendo? Ela rebola cheio de fogo Ela senta no colo de outro O que que tá acontecendo? Ela rebola cheio de fogo Ela senta no colo de outro Ela senta no colo de outro Ela senta no colo de outro Dei o Gustavo da Fez Dei o Gustavo da Fez Ela se amarra em revoada todo dia sem parar O Gustavo tá tocando e o bicho vai pegar O GW tá cantando e o bicho vai pegar Pode só de sacanagem Sarra, sarra do fuzil Pode só de sacanagem Associaçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoção O que que tá acontecendo? Ela rebola assim de fogo Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro O que que tá acontecendo? Ela rebola assim de fogo Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Dei Gustavo da Pesce, dei Gustavo da Pesce Dei Gustavo da Pesce, dei Gustavo da Pesce Que foi lá na porra do, porra do, porra do